Quem tá no fundão aí, chega pra frente, vamos fazer a vibe positiva daquele pique Geral, geral, quem tá comendo água, bota o papo pra cima aí Vem, oi Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, oi 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 Eu adoro quando ela vem, vem, vem Portal, pagodão, ponto net Vem, oi Eu adoro, eu me amarro Vem, oi Tá com lança na mente, fica no longo, sortinha Vai tá malvadão Vem, oi Vai tá malvadão Vem, oi Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete... Vai, 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 vai Vem, oi 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 Vem Muito boa noite família, boa noite Tamo junto, seja bem-vindo ao nosso show Aí, tá ligado, o magnato é o palco Tá ligado, o brasileiro é o palco Tá ligado que a favela é o palco Tá ligado todo mundo Um, dois, joga, joga, joga pro coro Ah, porra O magnato é o palco, ó, porra Coro, ó, porra Joga pro coro É o palco, ó, porra Joga pro coro Joga pro coro Com a RCD É o palco, ó, porra Joga pro coro É o palco, ó, porra É festa na favela Pode virar de boa Ela solta o coroa Ela solta o coroa A torcida do Bahia A torcida do Vitória Aí, aí, pro coroa, porra Pro coro, ó, porra Joga, 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 joga Chama no seu lugar, quem quer lá ver Coro, ó, porra Vai, 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 vai Joga pro coro É pro coro Coro, ó, porra Coro, ó, porra Joga pro coro Só quem tá solteiro aí, bota a mão pra cima, geral Que não vai trabalhar amanhã, bota a mão pra cima aí Bota a mão pra cima, geral, canta assim, ó Quem tá casado fica em casa aí os sordeiros comem embora Música 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 Pra quem namora, pra quem namora Pra quem namora, pra isso bora, bora, bora Pra quem namora, pra quem namora Eu não sei se tô casado, não sei se tô solteiro Faço a minha vida trabalhando o dia inteiro Tem muita incerteira, é muita exaração Só quem tá feliz, por favor, levanta a mão então Joga a mãozinha pra cima, só quem tá feliz Joga a mão pra cima, sobe, sobe Quem tá casado, quem que dansa e os suteiros comemora Pra quem namora, pra quem namora Eu não sei se tô casado, não sei se tô casado Joga a mãozinha pra cima, sobe, 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 so Abraça o amigo do final de semana Eu disse abraça, abraça, abraça os amigos E diz Neto Moeri Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não tira o pé do chão, galera sobe Hoje eu vou virar, tira o pé Ela vai no chão, ela vai no chão Ela vai, é pra bater no paletão Vai, mãe, é pra bater no paletão, bebê Ela vai no chão, ela vai no chão Chama do seu menino, bebê Ela vai no chão, ela vai no chão Quatro horas da manhã, batendo na minha porta Ele gritando, véi, minha ex-mulher, véi Minha ex-mulher, tu tá pegando a minha mulher É teu ex, porra Tem então, na minha mãe, é pra bater no paletão Tem então, na minha mãe, é pra bater no paletão Vai, mãe, é pra bater no paletão Soltau papo, não toджoe, pessoa Lipor, bela, seca o peым провод, às vezes no fio Love, 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 love Play, 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 play Poder, slide, slide, slide Smile Menina fficient ução Dos Quatro horas da manhã Batendo na minha porta Atrapalhando a porrada minha Eu entendo que tá te ligando Puta pé na minha Oi, é teu ex, porra! Tem cheiro em seu mar Enquanto ele bate lá Você só cante cal E coisa, pequeno I gide e zoca, pequeno Toma, 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 toma Soca na sua pir mulher Auchkon o seu pir mulher Vai, 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 vai Toma, 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 toma Soca na sua pir gun Soca na sua pirulha Soca na sua pirulha Caiu no meu papim Aí o bagulho foi Caiu no meu papim Aí o bagulho foi Caiu no meu papim Aí o meu subiu de burucujá Só quem tá feliz Só ele, só ele Vou rodar, vou rodar Vou rodar, vou rodar Vai subiu de burucujá Rodar, vou rodar Caiu no meu papim Aí o bagulho foi Oh, caiu no meu papim, bebê Aí, o bagulho foi Ai, mas o fio de buruco já Ai, mas o fio de buruco já Ai, mete dança, mete dança Vem que vem Vambora, oi Vubadá, vubadá 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 Se gostou dá um gritinho, aê Quem curte paredão aí, bota a mão pra cima Quem gosta do paredão aí, bota a mão pra cima Basta a linha do paredão aí, Brini Essa novinha ela é pra frente, meu velho Que porra é essa? Aham, aham Essa novinha ela é pra frente, meu velho Que porra é essa? Andou na loja, vai, mãe, vai, 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 vai Mas ela ralou na minha peça, meu velho Ralou na peça Ela ralou na minha peça, meu velho Ralou na peça Ela ralou na minha peça, meu velho Ralou na peça Vai, 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 vai Ela ralou, ralou Chama-lhe o somente Rrrr Rrrr Ralou na minha peça, meu velho Só viola, só viola aí Entre quatro parentes, a lambda, pique, cama, sutra Ela vem Em cima, pula, pula Em cima, pula, pula Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ela vem De uma pulha-pura De uma pulha-pura De uma pulha-pura Vai, 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 vai Em cima, pula, pula Em cima, pula, pula Em cima, pula, pula Em cima, pula, pula Na onda do reverso vai mulher Na onda da Vai, novinha Debeca, debeca Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 gugu Vai, gugu Chama no subindo, galera Va, vai, vai, vai Na onda do reverso vai mulher Vai, vai, goca Chega Na onda da minha coisa Vai, perversa Vai, perversa Perversa Na onda da minha coisa Vai, perversa Vai, perversa A onda da minha coisa Vai perversa, 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 perversa Vai ser lá, 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 oi, a onda da minha, oi Vai perversa, vai perversa Apertado e quente Naquele pique Gente, é o seguinte Quem aqui não parou de beber do São João até hoje Bota a mão pra cima aí E quem só vai parar de beber Só depois do carnaval, bota a mão pra cima aí Eu vou dizer uma coisa a vocês Ou o povo pra comer cachaça igual o povo baiano Não tem igual não Nós bebe todo dia, mano Só basta ter dinheiro Então, por favor, abraça aí o amigo da cachaça Abraça o esposo que bebe com você, a sua namorada Abraça o seu parente, sua família Abraça a amiga da cachaça aí Aquela amiga do final de semana Do São João até hoje Eu tô certeza que tem gente que não parou ainda E é mais ou menos assim, ó Eles veram o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega meio de junho É um bom bom pra nós Quando o mundo não soube o Carolina Bota fogo na madeira, bota fogo no paredão Bota fogo na madeira, taca fogo no paredão Taca fogo na madeira pra sair do chão Joga a mão pra cima, atira o pé do chão Fogo, 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 fogo no paredão Oi, fogo, fogo na bala, só na bala Fogo, fogo, fogo Salim, salim, salim Abraça o meu prefeito, professor de leno Tamo junto, meu prefeito Geral, oi Vou mandar o refrão, não precisa de se trato Vou mandar o refrão, não precisa de se trato Incruadão de uísque no modo pitibo brabo Incruadão de uísque no modo pitibo brabo Puxa o cabelo, pitibo enraivado Pitibo, Midibo, Raiva Pitibo, vitibo, oi Pitibo, rapaz Ai, Pitibo, 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 Pitibo Ai, Pitibo, Raiva Ai, Pitibo, Pitibo, cleans Solim, solim, solim Cadê a torcida do Bahia E a torcida do Vitória Eu vou mandar o refrão, não precisa de citrado Vou mandar o refrão, não precisa de citrado E cruadão de uísque no modo pitibu bravo No modo pitibu bravo Vai pitibu enraivado Pitibu Pitibu enraivado Pitibu, pitibu, vai pitibu enraivado Vai pitibu, vai pitibu Vai pitibu, 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 pitibu Pitibu, vai pitibu Pitibu enraivado Vai pitibu, pitibu O show faz barulho Bora comer água, bebê 5 da manhã, o dia amanhecendo A bruxa ainda tem um cavalo, põe Vou de tudo em trás, já foi o terceiro Tá tudo rodando Tô procurando alha pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai dar do erro Não ligo de joelheira, mas a mente dela Só traquei um pra sofrer Quem tá feliz, joga a mão e diz eu chorei Quando tocou a nossa música, eu chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha honey, eu chorei Eu te ensino a banquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, eu chorei Com a RCD Cinco da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo Um litro de neve, já vou no terceiro Pra tudo, a tanto, vou falar de mim Procurando o ar, pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquejada, mas a mentirela Quem tá bebendo, bota o copo em cima Toga o copo em cima, canta aí Eu chorei Quando tocou a nossa música, eu chorei Eu chorei, 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 chorei Só parte da minha morada, eu chorei Eu piscina, a maquejada, eu chorei por fora Quando tocou a nossa música, eu chorei Eu chorei, 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 chorei Saudade da minha morada, eu chorei Eu chorei, 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 chorei Cadê o gritinho das solteiras? Tô perdida, não vai lhe dar Pura maldade, pai dela nem sonhar Mãe dela nem sabe Que a filha é bante daqui Faz sacanagem, sabe Filma as amigas e só chega mais tarde 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 Quero, 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 quero Vai, vai, vai Vou na vinha, quer sentar, buscinha Pede putaria, então vou te dar Sou gostosa, toda delicinha Conheceu o dia e só quer sentar Sentar, sentar Chama no sul Portal Pagodão.net Vai, velho Pra bater, pra bater no paredão Vai, velho Vai, velho Pura maldade, não vai Pura maldade, não vai Ela nem sonhar Mãe dela nem sabe Que a filha é bante daqui Faz sacanagem, sabe Filma as amigas e só chega mais tarde E só chega mais tarde E só chega mais tarde Quero, 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 quero Pura, quero, 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 quero Vinha, quer sentar, buscinha Pede, 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 pede Pera, pede, 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 pede Não vou te dar Peta, pede, pede, pede E só chega mais tarde Por da delicinha Amanheceu o dia, só que é cinta Vai, vai Cinta, 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 cinta Bora, bora, bora Me apaixonei por a menina que tem um metro e sessenta E a tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Mas se encosta nela uma vez Eu tô caindo o corpo dela Que me viciando Agora eu tô apaixonado Por que eu entrei Bora, bora, bora Todo dia eu quero pegar ela Tô conseguindo me pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Bora, bora Todo dia eu quero pegar ela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega É pra bater no paridão É pra bater no paridão Me apaixonei por a menina que tem um metro e sessenta E a tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Ela é do tipo que acaba uma família Mas se encosta nela uma vez Eu tô caindo o que acaba uma família Eu tô caindo o corpo dela E a tatuagem do seu ex Eu tô caindo o corpo dela 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 Bora, bora, bora Todo dia eu quero pegar ela Pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Eu todo dia eu quero pegar ela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega E quem gostou faz barulho, aê Aí! Pau quebrando, cachorro latindo, criança chorando e mulher gemendo e ei! Pau quebrando, cachorro latindo, criança chorando e mulher gemendo e ei! Só soca no dentro, só soca no dentro, só soca no dentro, só soca no dentro, só soca no dentro Porta, o papelão do Ku Becky Shin Só socando, só socando, só socando, só socando запada Empor Pontar um Eh! Força Galo na Vitorcu outdoor rez marque plugins em sua père Ura! Boaatamente, bom pra 소리 Agua! Tô caminando e brincando e brincando e brincando e brincando e brincando Sala! Culto e Gandicije Pra sé desse lugar, prove years natural,нич anyoric foreign Vai até o chão Até o chão, vai, até o chão Até o chão, vai, até o chão Até o chão, vai, até o chão Se ela rouba o seu marido O que você faz com ela? Eu mato ela Se ela rouba o seu marido Eu mato ela Eu mato ela Se ela rouba o seu marido Eu puxo o cabelo Agora quebra Vai lá, vai, vai, vai Fazer o aquecimento Fazer o aquecimento Levanta a pernilha É sempre seguido Levanta a pernilha Agora vai no chão, vai, vai, vai Flexionando 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 Vamos mandar um papo reto Você tem que obedecer Quem mora aí, Muniz Ferreira Vai mandar chover Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Tira o pé do chão, galera E diz Rítimo do chover Vem pra cá Joga a peochão Chegou Vem pra caixa d'água, terra do popai Vem pra Nunes Ferreira, é a terra do popai Vem pra Salvador, terra do popai É a terra, cadê o salve da maloca? Oi, vou mandar um papo reto, você tem que obedecer Só quem é favela, vai mandar chover Joga a mão pra cima e sai do chão, galera Índio mudou chover O som Caralho Que gostou faz barulho, aê! Caralho Caralho Que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabia tá balançando O coro tá comendo E o palco tá quebrando nele Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver É o quê? É a rua do GG Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver É o quê? É a rua do GG Vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Eu não sou de cansa, de boa, vou churando e calmo Pode ser bando tudo com o meu compor na mão O caro tá batendo, a rabia tá balançando Tem maloca de pé, então pega a visão Mas se ela tem uma limpa, respeita a menina Não refazendo a mente que o não é não É senha na favela, é sempre suave E minha vida, a vontade, muita diversão O que é o grave tá batendo E a rabia tá balançando O coro tá comendo Vai no chão, vai no chão, vai, vai Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver É, vai, o G1 Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão Vai, vai Quem gostou dá um gritinho ae Gritinho ae Vamo que vamo bebê Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra ajudar Que não era pra ajudar Que não quer o nosso mundo bem Que eu me dediquei Por nós dois lutei Bota a mão pra cima e canta aí Quero ouvir, vai! Nasceu, me apaixono! Bora! Bora! E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tô Falando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Rio de Janeiro tá na área, hein? Portal no pacotão.net Falando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Que eu me deixei Que eu me deixei Cante comigo, vem! Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Nós não ouvir ninguém O que não quer o nosso bem E não me dediquei Por nós dois lutei Bota a mão pra cima Que tá comendo água Canta aí, vai! Joga pra cima! Bora! Bora! Vem! Eu te amo até o fim dos tempos Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Tá aqui pra frente é só eu e tô Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Teu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No carnaval quando você for lá Se for passei acho que demorou Minha navego voa por tanto lugar Meu coração é seu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo o meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um roboço, estudioso, aprecioso E faz adeus, verdadeiro, escondeiro Meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te contemo de cheirar Quando você for lá Se for passei acho que demorou Meu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo o meu piloto Se for passei acho que demorou Se for passei acho que demorou E faz adeus, verdadeiro, escondeiro Obvi que subisse o nosso cariçou Quando você for passei acho que demorou Um roboço e demorou Quem gostou faz barulho aí Aquele amigo que cola com você com dinheiro, aquele que cola sem dinheiro, aquele da cachaça, amizade de verdade, abraça aí o amigo do seu bairro, abraça o irmão, eu vou contar de um até três, quem não pular vai passar dois anos sem fazer amor E pra rapaziada, o homem que não pular é porque tem um pinto pequeno na cidade Eu vou contar no três, quem pular mais alto vai ganhar na riff essa semana No três, hein, um, dois, sai do show, galera Jaca a mão pra cima, sai do show, galera Bota a babia, bota a babia Bota a babia, bota a babia Bota a babia, bota a babia Bora, bota, 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 bota Cadê o salve da favela? Um, dois, sai do chão, vem! Quebra, galera! Vambora, vambora, vambora! Bata pra virar, bata pra virar! Bata pra virar, bata pra virar! Professor de reino, meu prefeito, meu vice-bavá! Bata pra virar, bata pra virar! Daí, daí, que tem ninguém, vem! O canário! Bata pra virar, bata pra virar! E a uíscágua de coco e as novinhas na fritadeira! É a uíscágua de coco e as novinhas na fritadeira! Vai, boy! Vai, boy! É só frih! Fritadeira, brincadeira, brincadeira! Fritadeira, brincadeira! Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Só quem tá feliz Um, dois, um, dois, três E chegou O dono da porra toda O dono da porra toda Chegou O dono da porra, vambora, vambora O dono da porra, vambora O dono da porra, vambora O dono da porra, vambora Bota o capacete, vai ver magnada Bota o capacete, que lá vem nada Bota o capacete, que vem magnada Eu vou dar uma lançada em cada vez, cada vez, cada vez, cada vez Bruno Rantaro é o nome dele É no som da batida, tá mudando pra pegar que o pó vai quebrar no setor, balançando Vai no chão, bebê, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Bora, bora, bora Me gostou de dar um gritinho, aê Gente, essa semana lançamos o La Fúria TBT Tá disponível lá na sua música Então geral, chega lá, baixa o CD La Fúria TBT, 2013 pra cá Vai roubar o sucesso E não esquecendo que aqui Muniz Ferreira A gente tourou essa música aqui, ó Me dá o tom, hein, mais Quem lembra dessa aqui, ó Ei, Alvinha Deixar de emoção Enfim nesse fubu Faz pra mim um coração Ei, Alvinha Deixar de emoção Enfim nesse fubu Passa a mim o coração Ela mete de rajadão Ela vai, vai, vai É o tal de um match, 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 Quem vem desse fulcum faz pra mim o coração Quem vem desse fulcum faz pra mim o coração Ela mete de rajadão, ela vai, 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 vai É o tadio, mete, 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 mete Mete, mete É o tadio, mete, 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 mete Mete, mete, mete Mete, mete Mete, mete É o tadio, mete, mete Esse âmbito está rolando, o uísque está rolando Está rolando Está rolando Está rolando Vai, 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 vai Vou chegar empurrando, vou chegar empurrando Vou chegar empurrando Vou chegar empurrando Vou chegar empurrando Vou chegar quebrou Eu vou chegar , vou chegar Vou chegar e empurrar, vou chegar e empurrar Vou chegar e empurrar, vou chegar e empurrar Môniz Ferreira, Carvalho, Salvador, Guiara, Fúria E o Maquenada, Guiara, Maloca e o Bahia A torcida do Vitória, torcida do Bahia Joga a mão, sai do chão Vou chegar e empurrar, vou chegar e empurrar Vou chegar e empurrar, vou chegar e empurrar Vai, 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 vai Vai porque eu chorou para caralho, vai porque eu chorou Vou chegar e empurrar Quem sabe canta assim, ó É flecha da árvore, tá? É flecha da árvore, tá? Só vai que trepa É flecha da árvore, tá? Só vai que trepa É flecha da árvore, tá? Vai, 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 vai Vai porque eu chorou não para caralho Vai porque eu chorou não para Trepa, trepa, trepa Trepa na minha, vou trepa, trepa na minha Caralho, trepa, trepa, trepa O nome dele é Chupo Vai, 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 vai Ai, 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 hoje essa novinha canbeja a boca do pai Ai, 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 hoje essa novinha Neto Boy Que da hora, que da hora, que da hora, que da hora Eu vou, minha tia O ritmo, que da hora, que da hora Que da hora, que da hora Que da hora, que da hora Para o seu Vick, 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 Vick Compara, pôe Que se beat é assim Não tô de bobeira Vem pra caloria Que quão beat é esse Sou beat da lavoura Bom, vinte é esse, minto, a cara e meio Atenção Muniz Ferreira, vá, 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 vá Quando a onda do vinte nós se acaba Se acabar, se acabar Quando o vinte nós se acaba Se acaba, se acaba Quando o vinte nós se acaba Se acaba, se acabar Quando o vinte nós se acabar Vai, 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 vai Toda mulher gosta de putaria Se ela não gosta, ela imagina Eu por baixo, ela me ensina Vai começar a cachorrada Vai, 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 vai Sexta-feira rotineira Hoje eu tô bolado O WhatsApp tocou Com uma proposta irrecusável O uísque calma a boxe A arte do virocada de baixo pra cima Tudo dá pra pecada de cima pra baixo Dá uma pintada de baixo pra cima Dá pra pecada de cima pra baixo Senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai Dona Maria, sua filha tá Dona Maria, sua filha Eu falei Dona Maria, sua filha está Dona Maria, sua filha está Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Vai, vai, vai Eu adoro quando ela mete o louco E nasci, vem e nasci 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 Boa R.C.D. Eu adoro Na culaçada, baby Vai tá mal, vai tá mal, vai tá mal Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Você adoro quando eu mete o louco Amigo houve ou não... Quando ela mete o louco O que gostou dá um gritinho ae Gente, eu vou chamar a participação aqui agora Essa banda O empresário dessa banda é meu baixista também Junto comigo, o Magnata É uma banda que tá chegando com tudo lá em Salvador É aquela novidade que aparece ali no paredão de Salvador Aquela cor do paredão mesmo que o povo gosta Então receba com muito carinho o meu pivete da banda A Chapa Cadê o grito das meninas? Cadê o gritinho das solteiras? É um TT, viu? Fala aqui, pai, vai Canta no meu microfone Vai ele Você gosta disso Fazer o bloquinho que já tá batendo No Instagram Nas ilhas Na porra toda, segura Viola, putaria Vai Ai, ai, ai Entre quatro paredes Essa novinha é cama, sutra Entre quatro paredes Essa novinha é cama, sutra Ela vem fazer Em cima, pula, pula E agora, vai Vai preto gostoso, não para caralho Vai preto gostoso, não para caralho Vai preto gostoso, não para caralho Chegou a chapa, viagem Vai preto gostoso, não para caralho Vai preto gostoso, não para caralho Vai preto gostoso, não para caralho Não para mais, não para mais, não para mais Vai ter que gostoso, não para caralho, vai ter que gostoso Só viola, só viola Algemi toma, algemi toma, algemi toma Você tá muito pra frente, algemi toma, algemi toma Segura, baixinho, 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 calma Algemi toma, algemi toma, algemi toma Algemi, é agora vai, é agora vai, é agora vai, é agora vai Toma na pepeguinha, na pepeguinha, na pepeguinha, na pepeguinha Na pepeguinha, no Instagram tá maluco Na pepeguinha, na pepeguinha, vai, vai, vai Na pepeguinha, na pepeguinha, na pepeguinha, na pepeguinha Chegou a chapa, naquele pé Na pepeguinha, na pepeguinha, na pepeguinha Só viola, só viola, mas eu não tô aqui As barbilar da rua, só gostar de quem? De quem tem dinheiro, de quem tem carrão De quem é herdeiro, de quem é barão Quem bota tudão, quem, quem bota tudão Quem, quem bota tudão Pro TT pegaram para a perna Quem, quem bota tudão, quem, quem bota tudão Quem, quem bota tudão Vai, 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 quem, quem, quem bota tudão 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 Chegou a chapa, aliado Sobe, sobe, oh Chegou a chapa Aquecimento do bota Aquecimento do bota Quero ver a porra pegar agora, viu? Bota as duas mãos no chão Bota as duas mãos no chão Bota, bota, bota Bota, 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 bota Chegou o repertório mais atualizado do paredão Chegou a chapa, viado Bota, bota, bota Vai, vai, vai Bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota Vai preto gostoso, não para, vai Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para, vai Vai preto gostoso Novo produto de Bruno Magnata e Rick Bell Esqueça Aquele pique Se ligue Família Tem a do paredão que não pode deixar de faltar, pai Que é pra frente Essa daqui é pra gravar, pra acabar com tudo Claro Aê, Esté, se prepara que lá vai pau Aê, Fernanda, se prepara que lá vai pau Ô, Estézinha, se prepara que lá vai pau E Muniz Ferreira, se prepara que lá vai pau Pau, 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 pau Chegou a chapa, viado Toma pau, 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 pau Toma pau, toma Vai, Gugu, vai, Gugu, vai, Gugu Pau, 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 pau Se prepara que lá vai pau Toma pau, pau, pau Se você viver vou te levar pra minha base Eu vou negar minha Mas esquece, vai Toma até mete, 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 mete Mete, mete, mete No mete, 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 mete Só a viola, só a viola, só a viola Se você quiser vou te levar pra minha base Eu vou pegar minha Que tu nunca mais esquece Se você deixar vou te levar pra minha base Eu vou pegar minha Vai, que tu nunca mais esquece, vai Toma mete, 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 mete Da porra Toma mete, 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 mete Baixão, baixão Beti Ó Eu sei que você gosta Sei que você bebe Como é? Sei que você Sei que você fuma Sei que você bebe Novinha, você já mete Novinha, você já mete Eu sei que você fuma Sei que você bebe Vou te fazer a pergunta Novinha, você já mete Se você deixar vou te levar pra minha base Eu vou pegar minha Que tu nunca mais esquece, vai Só não mete, 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 mete Chegou a chapa, viado Mete Mete A onda do reverso vai mulher Perversa vai mulher Calma, 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 calma Na onda do per Vai mulher Perversa vai mulher Perversa vai mulher Na xerequinha Na porra Da minha peça Vai xere Vai xere Vai Vem Vai Vem Estouro Na porra Da minha peça Vai xere Portal Fagonão.net Sucesso Oi Na porra Da minha peça Vai xere Não para mais Não para mais Não para mais Tô aqui pro TT É um ponto zero Porra Paxé Vem Vai Vem Se liga Se liga Ô Minha cara Essa daqui de arrocha Essa daqui pipocou Faz barulho pro homem aí, gente Repertório paredão Porra, essa aqui O povo gosta disso Meu filho Se liga Bota a rocha aí Puxa a rocha aí Você tem namorado, moça Você tem namorado Vem aqui pra muniz Pra sentar na minha Vou passar na farmácia Tô lá Vem aqui pra cá Volta 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 Faz barulho aê família Volta Faz barulho aí, palequinho Banda a chapa Tamo junto, Magnata, esqueça Deus te abençoe, meu filho Tamo junto, benção meu pai Deus te abençoe Muito obrigado, família Tá ligado, o Magnata é o palco Tá ligado que a favela é o palco Abraça a favela, abraça o amigo Abraça o amigo Abraça o irmão no 3 Eu disse 1, 2 Sobe, foi O coroa, porra Gente, eu quero agradecer aqui pro prefeito Professor Gileno, Movice Vavá Muito obrigado de verdade Tchau gente, obrigado Muni Ferreira, obrigado Quem tá casado, fique em casa E os solteiros comem Tchau, tchau pra quem namora Tchau, tchau pra quem namora Tchau gente, obrigado Tchau 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 Eu não sei se tô casado Não sei se tô solteiro Faço a minha vida trabalhando o dia inteiro Em Muni Ferreira Em Muni Ferreira, é muita zaração Só quem tá feliz, por favor, levanta a mão Então, joga a mãozinha pra cima Joga, joga, joga a mão pra cima O laço do chão, galera Quem tá casado, fique em casa E os solteiros Oi Dá tchau pra quem namora Tchau gente, obrigado Tchau 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 Tchau